É o boiadeiro Fica do lado, vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do seu batom, quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Tira o pé Só a vozão Pega a dança Já tô fralhado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa, xadrez É o boiadeiro chegando na barralada Na 4x4, o paredão ligado E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do seu batom, quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas, tudo na via A galera do chapéu Tocou o boiadeiro aí Tocou o boiadeiro 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 Forte abraço, as comitivas, tudo em Brasil Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro Sou forneiro, puxa o pó nem bota pra pinga sua É domingão, vamos amanhecer no dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer no dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo mesmo Pode abraçar minha galera, boa de Minas Gerais Ô, soror do Pra dançar, pra curtir Tira o pé, tira o pé Você é boiadeiro, soror Porque está no Brasil Ô, meu Deus, é tanta coisa Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Ô, lá na roça comigo Eu quero você Ô, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Puxa o meu bom Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Ô, lá na roça comigo Eu quero você Ô, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Daçando, daçando Ô, ô Desculpa, venha na roça no meu tronibóis Se é boiadeiro Ei, desculpa, venha na roça no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Caramba, tem pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Torne comigo Vaqueiro dançando Vaqueiro botando a galera pra dançar É boiadeiro Ô, meu Deus Ei, desculpa, venha na roça no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Caramba, tem pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Só o outro, só o outro A luz é malhada Estourou de novo Eu vou sair Me divertir Vem cá, meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Olhar nos meus stories Você vai ver Como é que eu posso ser sincero Pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair Eu vou por ti Vem cá, meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Olhar nos meus stories Que você vai ver Por isso eu vou sair Eu vou curtir Vem cá, meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Aonde eu tô Olhar nos meus stories Vem cá, meu paredão Vem cá, meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Aonde eu tô Olhar nos meus stories Estranou A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Ninho no mesmo Passa beijo, passa a cama Lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejo o seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de choro no banheiro Mandando o áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e eu no mesmo Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro E eu dançando aqui, ó Tinha tomado um bolo De um esquema pico Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Cê salvou minha noite Ai meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que tô no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai, sobradinho Vai, sobradinho Vai, ô O boiadeiro chegou Sora de novo Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que tô no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, ai, ai meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão 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 Joga pra cima, ratou! Sorazão, sorazão, sorazão Sorazão Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Uh, 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 uh Eu me humilho, me declaro E em troca só me dá castigo Uh, 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 uh Eu não aguento não Meu pobre coração Um dia acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Sora de novo Não chore não Não chore não Uh, uh, uh Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Uh, uh, uh Eu me humilho, me declaro E em troca só me dá castigo Uh, uh, uh Eu não aguento não Meu pobre coração Fugi e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Eu resolvi parar Não basta nisso De uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara O boiadeiro pra vocês Puxa meu parceiro Puxa meu parceiro Betão Silva O boiadeiro chegou Sucesso novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falo pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar com minha Caipiragem Não tenho inveja Da cidade grande Meu estilo musical É sorote É o carreiro Ainda tenho Um radinho de filha E na frente de casa Ainda tem Um carro de boi Uma sopão Numa canga E uma cela E dentro do galpão Agora vou mostrar pra ela As máquinas Que tá ali guardando Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Uh oh 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 Vamos dançar Vamos dançar Pode abraçar Diego Uh oh oh Diego Bredrão Estourou de novo Uh oh 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 Vou dar no salto Me olhando por baixo Falo pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar Com minha Caipiragem Não tenho inveja Da cidade grande Meu estilo musical É sorote É o carreiro Ainda tenho Um radinho de filha E na frente de casa Ainda tenho Carro de boi Uma sopão Numa canga E uma cela E dentro do galpão Agora vou mostrar pra ela As máquinas Que tá da minha guarda Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Oh 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 Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi? Oh 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 Patricinha Só nesse curral Ali tem mais de um milhão Ali naquele curral Eu não sei quantas tem Meu Deus é tanta coisa Alô jefinho Jefinho Desce Forte abraço Tamo junto Tchê 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 Chama Chama Tchê tchê Bota mais lenha Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tchê tchêuego Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o caldeirão Bota mais lenha pra beber o sorozão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão Bota mais fogo pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou o soro, eu não sou mole não Apaga até o fogo da mulher do ricadão Ela tá com calor, menina, tá com calor Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, menina, tá com calor Tá que tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o soror, vou apagar o seu fogo É sem largada, é assim Refil atualizado, legendário salmo Lá que começa a sair É só cenário ao que está desgovernando Localização de valor dado Ensinações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então me esquece antes Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então me esquece antes Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Quer provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante Jorando o bastante Chorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então me esquece antes Chorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então me esquece antes Vai dançar, vai dançar, chê, vai! Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo Estava bebendo demais Sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito Assim não vai dar não Comprei um chapéu novo Uma bota de coro de jacaré Botei mulher a pé no porta-vala Hoje eu esqueço ela Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo Eu quero é rolo Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo E quem tá com o rosão Estava bebendo demais Sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito Assim não vai dar não Comprei um chapéu novo Uma bota de coro de jacaré Botei mulher a pé no porta-vala Hoje eu esqueço ela Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo É pra dançar Até a iluminação profissional Estou bom de novo Show, babá Essa é a matrata, né? Um, dois, três, quatro, copo já virei Hoje uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se arrogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô caindo, jovem, neiro Eu, malaciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum É igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudades Quantas noites e quantas carrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Um, dois, três, quatro, copo já virei Hoje uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se arrogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô caindo, jovem, neiro E marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum É igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudades Quantas noites e quantas carrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Uh! Sabe os corações apaixonados Sabe de novo Uh! Uh!